Os professores Maurício Galebe e Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da UFPR, lançaram a segunda edição do livro A Greve Geral, de 1917. A obra, derivada de um trabalho de monografia escrito pelos autores nos anos 90, ganhou agora uma nova edição, já que a anterior se encontrava esgotada. Para o reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, a luta pelos direitos trabalhistas tem tanta importância em 1917 quanto hoje, 100 anos depois. O que a greve de 1917 diz, do ponto de vista historográfico, é que os direitos sociais não são concedidos, não são presenteados, eles são conquistados. Um conjunto de movimentos importantes que aconteceram nos anos 10, nos anos 20 e nos anos 30 são absolutamente responsáveis, de modo direto, pela positivação dos direitos sociais que depois foram consolidadas em 1943 na CLT. Em outras palavras, os direitos trabalhistas, eles são resultado de luta. E o episódio de 1917 me parece um episódio bastante emblemático e importante nesse processo. A obra foi escrita em conjunto com o professor Maurício Galebe e aborda um episódio histórico na capital paranaense, na qual a classe operária reivindicou melhores condições de trabalho. A revolta durou seis dias e é um dos maiores exemplos de levante popular já vividos na cidade. O fato de que, ao contrário do que normalmente se fala sobre Curitiba, há momentos na história em que o curitibano não é alguém passivo, não é alguém subserviente, não é alguém obediente. Ao contrário, os trabalhadores e as lideranças saíram às ruas, tomaram o espaço público, utilizaram o espaço público, interromperam o transporte, a época de bondes, e tomaram espaços públicos reivindicando, durante seis dias, é verdade, esses direitos e forçando, portanto, o reconhecimento como, os trabalhadores como interlocutores, como novos interlocutores de uma sociedade que estava ali, tinha recém saído de uma sociedade escravocrata. O livro A Greve Geral, de 1917, em Curitiba, é da editora Factum, que também editou outras obras que compõem a série A Capital, que explora diferentes aspectos de Curitiba através da ótica de vários autores. Achei na Prancesa Respost gupando e selvagem. Cuido prominento. Com Kochada de Apropa em Cıp O que é isso?